Nós vamos jogar hoje, vamos jogar xadrez, né? Vamos jogar xadrez, Samuel? É a primeira vez que eu tô jogando xadrez, só que eu aprendi um pouquinho. Então, vamos lá. Eu conto o Samuel, hein? Eu conto o meu filho. Vamos embora. Vai lá. Tá, quem começa primeiro? Vai, quem começa primeiro, então, vamos lá. É. Vai. Vai. Roupinho. O pior pode andar duas casas na primeira vez dele, né? Depois só pode andar uma. Que nem se mexer ali, pode andar duas casas se quiser. Vem. Isso, tá preso. Roupinho. Agora, se eu colocar outro pião aqui, pode pegar o pião. Vamos ver quanto tempo que o olho ganha dele, Samuel, hein? Hum. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que eu vi? Dá pra fazer, se eu não me engano, dá pra fazer uma jogada, né? Dá, dá pra você comer qualquer um. Dá pra você comer, dá pra você comer, não, assim não. Você pode voltar pra trás, não. Pra comer, só pra comer de lá. Você pode comer com esse daqui, que é a sua rainha aqui, ó. Você pode pegar minha peste aqui, ou pode comer o cavalo, né? Que é um L que ele faz. Hum. Tá, agora é a sua vez de fazer a jogada. Vixi, agora ferrou pra mim, mano. Se eu for comer você com a minha torre, eu tenho que comer com a torre ali. É, só que aí... Eu sou obrigado aí com a torre. Aí. Vai lascar eu. Você vai comer minha torre com a sua rainha. Eu vou comer um piãozinho de nada ali. E agora? Ah, tá. Eu vou botar minha torre porque eu não vou perder minha rainha. Não, você devia ter comida, eu quero aqui. Hum? Puta. Puta. Pera aí. Funciona? Funciona? Ah. Só que eu posso comer isso já à toa. É melhor que só estou em comer a minha também. É, esse é o problema. Você vai ter essa torre. Então, vai. E que também, o seu cavalo, ele vai estar na frente. Então, ele não pode só, tipo, andar pra... Tu, tu, tu. É. E se você tentar usar o rainha assim, vai ter esses outros torres também. Então, vai. Caramba. É jogo de se pensar agora. Vou ter como... Que coisa. Eu quero ter que comer, se não comer. Você vai soprar ele aqui. É, eu posso simplesmente roubar a sua torre com a minha torre também. Porque a sua torre, ela vai passar tudo e roubar meu cavalo, né? É, eu vi. Não vou passar, né? Ah, né? É, você pode andar. É, pegar meu gás. E agora, né? Não, não. Não, não. Pode comer o bispo aqui, sim. Criou só pra mostrar. Ai, meu bispo, ele anda... De algum... Ah! Ele anda, tipo, assim, assim... É, mesmo, dá pra fazer isso aqui. Tá. O bispo, ele anda nas corridas. Eu desejo... Andar aqui, ó. Esse aí tem que colocar no lugar da peste, né? Ah! Eu vou acabar a sua rasta. Que merda. Meu bispo. Tá uma guerra, mano. Um soldado... Tan, 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 tan. Quem você... Qual torre que você vai planejar usar? É, você, né? É. É, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ih, que sim, né? Ai, sério que eu me... Vai dar esquemate de vergonha, hein? Vai dar nada. Você cata a boca aí, ó. Tá. Eu tô pensando o que eu vou fazer, mano. Meu rei tá entrou em xeque aqui, mano. É pior que se você tentar se mover um pouquinho, às vezes eu posso... Pior que você tá mágoa. Só que também você pode sacrificar o seu bispo pra poder matar minha torre. Não dá. O rei come num só. Se aproximar do rei aqui, vai ficar em xeque aqui. Xeque mate. É, vou mover o rei. Você pode matar quem quiser. Eu acho que vou matar o seu cavalo. Ih, que sem vergonha. Ih, agora o seu bispo só pode não dar nenhum diabo não, então... Você vai matar o bispo também se eu for trouxa. Você vai matar a dama se eu for aqui igual trouxa aqui. Se eu tirar esse bispo daqui, você mata a minha dama que é a piada de todas, né? E agora? E aí? Tu também? Então, se eu fosse matar a dama... O bispo... E aí? Eu acho que eu só vou sair daqui pra aproveitar a bagunça que você tem que fazer. Olha que sem vergonha! Olha que sem vergonha! E aí? 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 Ah, serve sim, Eto. Oi. Serve sim. Não é tão grosso assim não. Coisa fina. Ah, ainda bem. E aí tu não vai me xingar. Ó, o livramento. Parabéns. É agora, mano. O que eu vou fazer? Tá aprendendo? A récara? Aprendeu. Você falou a vida ou foi errado? Não tem nada, não aprendeu nada. Ele tá fazendo a cagada aí. Aprendeu, mano? Mano, você aprendeu? Uhum. Eu quase dei checkmate no pai. Quer dizer, é. O pai, ele cagou um pouquinho as tolas, então... Dá pra dar checkmate sem coisar todas as peças? Me jogou assim, né? Isso daí? Nada. Ah, dá pra dar checkmate. Se matar o rei... Não, dá pra checkmate sem precisar acabar com todas as peças. Vamos matar o... Aí, ó. Tá ganhando nada, né? Um bispo ou um bispo? Ó. Ué. Que merda. Você vai ter um bispo agora nessa partinha? Vai, lascou. Aí, ó. O que eu vou fazer agora? Tenta fazer algo mais... Tenta, não. Não. Só foco aqui. Vai dar na turma. Olha, você não tirou o cavalo, ele só pode mover pra aqui, né? Por quê? Não, aí, pode fazer um L. Isso aqui? Você pode ver assim. Ó. É um L. É um L. É um L, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu não vou fazer isso. Eu sei que você tá vindo pra não fazer. Eu sei que você tá vendo. Deixa mesmo o cavalo aqui, né? Eu vou te dar. Ok. Ok. Não, ok. 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 Ah, não Ah, de novo Mas quando você mata uma pessoa Só fica na frente dela Não, mas Não, que nada Fica quieto aí Não, mas Não, mas Não, mas Não, mas Não, mas Não, mas